O leite. Que não seja o leite branco, da maneira que a gente vê aqui, ou que não seja o leite conescal ou com outro achocolatado, que sejam os derivados do leite, manteiga, queijo e iogurte. Todos nós, a maioria de nós, consumimos leite. Você gosta do leite? A maioria de nós gosta, né? Mas esse leite chega como na sua casa? Você já pensou nisso? Se você mora no interior, provavelmente o leite vai vir desse contexto aqui. Vacas, numa quantidade razoável, não muitas, pastando livremente pelas propriedades, o próprio agricultor, proprietário das terras ali, colhendo esse leite, ordenhando as vacas. Algo mais familiar. A gente até chama isso de agricultura familiar, em que o pai, a mãe, os filhos ajudam em todo o processo, não só da criação dos animais, mas também da produção de alimentos. Ok, mas se você não mora no interior, quando eu estou falando interior, interior mesmo, você mora num grande centro, um grande centro urbano. O leite que você consome, normalmente, vai ter esse contexto aqui. Essa é a origem. Muitas vacas, o ordenhamento delas é por maquinário, não tem muitas pessoas envolvidas, porque as máquinas colaboram com o trabalho, e muita quantidade. A gente chama isso de agronegócio. Ok? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Quando compramos o leite no supermercado, não refletimos sobre o complexo processo que faz aquele produto chegar até ali. A gente vê isso aqui. Na gôndola do supermercado, às vezes assim, às vezes as caixinhas, com as diversas marcas, e tem muitas marcas. Mas a gente não pensa no transporte que foi utilizado para levar aquelas caixas até o supermercado, ou para levar o leite que foi retirado do campo, ainda que seja do agronegócio, para a indústria. E na hora que a gente compra, o que nos motiva a escolher entre uma marca e outra? Quando a gente observa aqui, olha a quantidade de opções que nós temos. Difícil escolher. O que nos motiva a escolher uma e não outra? E aí é que entra o trabalho do marketing. Olha que coisa bonita. Alguém já viu essa propaganda? A gente pode dizer que essa propaganda, esse marketing, nos acolhe emocionalmente, porque tem crianças envolvidas e todas vestidas de mamíferos. Veja que sacada. Então, pode ser que esse tipo de marketing faça ou determine a escolha da marca. Mas pode ser o preço. Pode ser uma promoção. Ou simplesmente o sabor. E depois que decidimos a marca, nós olhamos a validade escrita na caixa? Nós analisamos as condições da embalagem? Se está amassada? Se tem algo estranho com ela? E depois que a gente paga pelo produto? A gente pega o comprovante, muitos jogam fora, mas esquece que somente com esse comprovante a gente pode acessar os direitos dos consumidores. E isso é sério.